Galerinha do Youtube, eu vou ensinar pra vocês o melhor molho para peixe que eu já comi na minha vida. Aprendi com um chefe culinário português, europeu. Pensa no cara, nessa dica aqui incrível. Olha pessoal, eu usei azeite com alho picadinho, coloquei no micro-ondas por um minuto e meio. Ele ficou quase que douradinho. Aí eu vou misturar nesse molho aqui, olha que delícia pessoal. Depois você já vai colocar direto no peixe. O peixe está assado, olha só. Vamos lá abrir esse aqui, deixa ele aberto. Orégano a gosto. Como eu gosto de orégano, vou colocar bastante. Azeite, alho, orégano e limão. Olha só que delícia pessoal. Esse molhinho aqui pessoal, você colocar no peixe. Pensa. Pensa que delícia, olha só. Molhinho para peixe, tá. Você que está aí no final de semana com a família aí, olha. Lembrando o nascimento do nosso rei Jesus Cristo. E se deliciando com esse molhinho de peixe. Olha só que delícia, olha. Aí você vai partir o peixe e vai saltear por cima esse molhinho aqui. Valeu? Lembre-se de uma coisa. Jesus morreu na cruz para salvar a gente de todos os pecados. E nos deu uma segunda chance. Creia nele. Amém. Deus abençoe. E até a próxima.